O mal não pode esconder, o mal não pode esconder, liberta-se no lado desta pessoa Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando Olha que coisa terrível, olha que coisa terrível Meu Deus, que coisa terrível Vai queimando, é lá do lado delas No lado delas, é a mutação, é lá do lado delas, vai queimando, olha lá Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando É só pressão, queima pressão, queima pressão Queima pressão, queima pressão, queima pressão Queima pressão, queima vai queimando, vai queimando, queurada, como se treve o diabo vai queimando, vai queimando agora no coração dela, no coração dela vai queimando, vai queimando, queimando, queimando queima, queima, queima queima, 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 a libertação chegou aqui, 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 olha que coisa terrível, olha aí, E da calma, Jesus Anjo, passa aqui, anjo Toca nesses demônios aqui Não vai aguentar, olha aí, olha como fica o demônio O anjo vai passando O anjo vai passando Vai queimando, vai queimando Olha que coisa terrível Olha como fica os demônios, olha aí Olha como não gosta do anjo, o anjo está passando O anjo está passando, olha O anjo está passando O anjo está passando, pode deixar aí O anjo está passando, olha que coisa terrível A poder, a poder, a poder A força do mal, matagem em nome de Jesus Em nome de Jesus Matagem em nome de Jesus Olha que coisa terrível Que coisa terrível Que coisa terrível Grita queima, Jesus Olha o anjo que quer destruir o lar Nesses jovens aí, olha aí O anjo não deixa passar daqui Porque o anjo é de fogo Olha o anjo, já vai aguentar ali do outro lado Grita queima, Jesus Manda fogo pra cá que elas são livres Grita queima Grita queima Sabe que demônio é de fogo É de manjar que fica assim Está vendo ali como fica Fora da água Esse demônio Olha em que era da água Que força terrível A poder, a poder, a poder no nome de Jesus A poder, a poder no nome de Jesus Grita queima Quer ver? Quer ver? Só em nome de Jesus Está forçando uma água aqui agora Em nome de Jesus Olha que força, está vendo aí? Não pode aguentar O fogo de Deus Grita queima, Jesus Grita queima, Jesus Vamos expulsar de uma vez só Glória a Deus Liga o pensamento com Deus, igreja Eu vou expulsar esses demônios aqui agora Em nome de Jesus Toda a legião do inferno Seja quanto são da legião do inferno Eu repreendo e ordeno Salve agora Salve agora Salve agora E não volta mais em nome de Jesus Quem grita bem Amém